O menino é bom! Se eu não gostei, eu fico imaginado Se me faltar coragem, tudo é esperado Mas até quando eu aceito a emoção E não vai agir até nada E me fica acertado, eu espero se estirar Só quem tá paixado, vem a ver o pódio, Zé! Ouvi-me e fala que vai ser bondade E vai levar minha alegria até o seu riso na sala Ouvi-me e fala que vai ser bondade E vai levar minha alegria até o seu riso na sala E vai levar minha alegria até o seu riso na sala Se eu não gostei, eu fico imaginando Se me faltar coragem, tudo é esperado Mas até quando eu aceito a emoção E não vai agir até nada Vem ficar sentado esperando se chegar Ouvir e falar que vai se mudar Vem levar minha valerinha Teu sorriso da sua mar Ouvir e falar que vai se mudar Eu não vou pensar que eu já devo nessa hora e também Eu não vou pensar que eu já devo nessa hora e também Vem ficar aqui Coisa boa, coisa boa, menino É isso aí, fazendo a abertura na festa aqui Santo Antônio, com certeza Aliás, o meu vereador de Andaloni pelo convite Prefeitura do Simão de Carpina Prefeito, volta